Oi gente, bom dia! Voltando aqui, né? Tava sumida aqui de vlogs. Hoje é sexta-feira, são oito horas da manhã. Tô aqui com o cabelo soltinho e eu resolvi gravar um vlog hoje. Vou gravar pra vocês a minha manhã. Como que vai ser? Não vou gravar o dia todo não, tá? Então, acordar era sete e vinte. Vai ser bem realzão esse vlog. Eu acordei era sete e vinte da manhã, fiquei ali com a Pietra na sala e vim aqui pra cozinha fazer café. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem uma loucinha aqui e aí o Rian tá lá fora com a Pietra. Já tá lá nos pó com a tordela da vida. E eu coloquei a água do café ali, ó. Enquanto ferve, já vou lavar aqui, tá? Eu sempre faço isso, porque aí eu vou adiantando, tá bom? Então é isso. Eu vou ver se eu consigo gravar aqui um pouquinho pra vocês, porque o meu tripé quebrou. Rian quebrou, né? E aí não dá mais pra descer, ele fica só reto, tá? Mas eu vou ver o que que eu posso fazer aqui. Hoje eu quero lavar meu cabelo. Vou ver se eu gravo um videozinho pra vocês, mostrando como que eu lavo. Hoje tá um pouquinho frio e a água da caixa é muito fria e aí eu não sei se vai dar pra gravar, porque quando a gente tá gravando, né, demora mais, ó. Porque ele já tá bem grande, meu cabelo. Depois eu vou gravar um video mostrando pra vocês, porque eu vou fazer uma mudança radical aqui, tá? E aí eu quero mostrar pra vocês como que tá antes e como que vai ficar depois, ó. Mas é isso. Então vamos cuidar, porque... Então, gente, dei uma pausa aqui, fui vestir uma roupa decente, né? Dessa camisetinha, esse short, fui abrir a loja e vou fazer agora o café, que a água tá fervendo. Não vai dar pra mostrar, né? Mas vou fazer aqui rapidinho e depois eu volto pra lavar a louça. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Oi gente, então gente, vou terminar aqui de lavar a louça, ali eu já terminei tudo que tinha, falta só essa panela, as coisas do café e dá uma limpeza aqui no fogão, vou terminar, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Pronto gente, pia limpa, aqui só tem uma garrafinha da pia que eu coloquei pra lavar, limpei aqui o balcão, eu coloquei todos os meus talheres aqui, porque fica mais fácil, e limpei o fogão por cima, ainda não dei geral. Ali naquela panela é óleo, tenho que tirar porque a gente assou pastel, e aí vou colocar numa garrafa que tem carne. Então é isso, agora eu vou juntar os lixos, senão o caminhão passa. Bom gente, agora eu vou tomar aqui um café, deixa eu comer essas bolachinhas, ó, e vou dar mamão pra Pietra, vou ver se ela come, né? Vamos filha, comer? Hoje é mamão, tá? É a primeira vez, eu acho que ela vai comer mamão, porque das outras vezes ela não aceitou. E eu sempre deixo ela tocar na comida, porque ela come melhor. Mamão, fala, mamão. Não quer não? Deixa ele pausar. Não, 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 não vou deixar, só eu tinha do negócio que eu falo, não tem de bom. Hum, que delícia, né? Não é banana não, é mamão. Mamão. Nossa, que coisa gostosa, né? Olha o neném aqui, ó. É a neném. É, a neném comendo pra ficar bem fortinha, pra andar. Opa! Tá ruim? É ruim? Então, gente, vou dar aqui pra ela, depois eu volto pra falar com vocês. Oi, gente, voltei, amarrei aqui meu cabelo e tá ameaçando. Tava dando de mamãe a pietra. Dormi a minha pequena. E aí, ó, meu quarto, tá essa bagunça. Você vai arrumar quando ela acordar. Agora eu vou terminar aqui a sala, porque eu tava varrendo. Tô varrendo ou foi? Tô varrendo. Tava varrendo aqui a sala, o Rian limpou ali a estante pra mãe. Dá oi, filho. Oi. E aí, vou só passar mais uma vassourinha aqui pro senhor, porque ficou alguns sujinhos. Mas é isso. Vou cuidar aqui, tem que fazer almoço. A Pietra dormiu. Ó, o que é que me espera ali? As roupas da Pietra, tudo pra trabalho. Os meus cabelos, tudo nascendo aqui. Mas é isso. Vou cuidar aqui, daqui a pouco eu volto. Ó, gente, arrumei aqui a cama. Tá bem arrumadinha. Mais ou menos, né? Pietra já acordou, não deu cinco minutos, acordou. Não sei o que é isso. Aí, essa mesa aqui, depois eu vou dar uma organizadinha. Agora eu vou pra cozinha fazer almoço, que já é onze horas. Depois eu dou mais uma organizada. Aqui na sala tá tudo ok. Já falta dobrar ali a roupa. Mas, depois a gente termina, né? Então, é isso. Até daqui a pouco. Ai, gente, quando a gente tá acostumada a gravar com o tripé, né? Fica tudo mais difícil. Mas deixa eu atualizar vocês. Eu tô com o arroz no fogo, tô aqui, ó, cortando uma batata. Vou fazer franguinho cozido, né? Por conta da Pietra. Sempre tô fazendo agora. Eu gosto muito de fazer frango cozido pra ela e carne cozida. Não gosto muito de carne moída. Mas, às vezes, eu dou. Então, eu vou fazer aqui um franguinho. Tem feijão feito já, já temperado. Então, falta só o frango. E aí, eu vou pra sala dobrar roupas, né? Dobrar as roupas da Pietra. Ela tá um grude só. E é isso. Tem só uma loucinha bem pouquinho aqui do café pra lavar, mas depois eu lavo. E vou passar uma água no banheiro. E eu vou ver se eu gravo esse vídeo até umas meio dia e meia hora do almoço, talvez. Vai ser só um resumo, tá? E aí, talvez, eu continue gravando o meu dia, mas aí eu vou em outra parte do vídeo. Então, se você gosta, já deixa like, se inscreve aqui no canal. Se não é inscrito, compartilha o vídeo. Deixa aí nos comentários que tipo de vídeo vocês querem ver aqui. Se é receita, se é vlog, o que é que vocês mais gostam, tá certo? Tô aqui cortando cebola agora. Vou cortar aqui uma cebolinha pra colocar no frango também. Mas é isso, gente. Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês, explicando várias coisinhas que tem que ser explicado, tá certo? Então, é isso. Vou terminar aqui de fazer meu almoço. No final eu mostro pra vocês, tá bom? Porque eu tô sem tripé e não tá dando pra gravar. Então, mais tarde eu volto. Até daqui a pouco. Gente, ó, aqui tá meu almoço, ó. Tem arroz, frango, batatinha, feijão e o do Rian. Petra acabou dormindo. Petra acabou dormindo porque ela não tinha dormido naquela hora. Acho que é três minutinhos. Tô toda assanhada. Agora eu vou almoçar. E já vou finalizar esse vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de passar essa manhã comigo. Como falei, foi bem na realzona mesmo. Minha realidade. E é isso. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like pancada aqui pra mim. Se inscreve aqui no canal se não é inscrito. Compartilha o vídeo. E deixa sugestões de vídeos aí nos comentários, tá? Me segue lá no Instagram. Vou deixar passando aqui embaixo. Por lá eu sempre posto de tudo. E é isso. Super beijo. Deus abençoe a sua casa, a sua família. E até o próximo vídeo.